Pessoal, eu sempre usei minhas redes sociais para mostrar o trabalho que faço pela nossa cidade. Mas hoje eu vou abrir uma exceção, porque o assunto merece. Nossa cidade completa 412 anos e como acontece em todos os anos, nós preparamos uma programação de aniversário. Mas acontece que a coligação do candidato Duarte Júnior entrou na Justiça para cancelar o aniversário de São Luís deste ano. É isso mesmo, a coligação do candidato Duarte Júnior entrou na Justiça para cancelar a comemoração do aniversário da nossa cidade. Isso vai prejudicar ambulantes, taxistas, motoristas de aplicativos e diversos profissionais que estão envolvidos em um evento como esse. Além, é claro, todos aqueles que querem comemorar mais um aniversário da nossa cidade. A programação do aniversário de São Luís já está pronta e foi feita para todos. Teremos a noite evangélica, católica, infantil, de religiões de matriz africana e diversas atrações para o público em geral. Por conta desse absurdo, já acionei nossos advogados para responderem à Justiça e garantir a realização do aniversário de São Luís. Vou mantendo vocês informados por aqui.